Ok, eu imediatamente já tô jogando esse jogo de novo, ao invés de Mega Man, simplesmente pelo fato de que eu tenho que manter as coisas frescas na minha memória. A propósito, peraí, deixa eu... E... ok. Basicamente, dá pra você cancelar... O chute... peraí. Ah! Eu compreendo. Dá pra cancelar o seu chute quando você atacar, isso é útil pra alguma coisa, mas... O motivo da gente estar aqui é que eu nunca olhei para baixo neste lugar. E aqui está a chave que eu estava procurando. Agora uma coisa importante que eu tenho que me lembrar é, tipo, qual porta eu ainda não destranquei. Tem uma quantidade limitada delas. Eu acho que é, tipo, a porta lá no teatro, mas tudo bem. O importante é que, tipo... De alguma maneira, em todas as voltas que eu dei aqui, eu não acabei indo para... Ahn... não aqui. Eu acho que eu cheguei aí por ali. Peraí. É exatamente aqui. É exatamente aqui. Eu simplesmente não fui pra cá em algum momento. E é exatamente aqui que tem mais um item que vai nos deixar... Bom, uma piece of art. Eu não sei porque eu estava tentando descrever tão especificamente um item, mas tudo bem. Ah, um item que vai deixar a gente ter um terço do equivalente a um coração. Sim, isso é realmente o que nós temos a dizer aqui. Tipo, qual é? E, de qualquer maneira, eu posso simplesmente salvar aqui, então ir pra cá, e nós já estamos de volta em paz. Não é fantástico? Sem dúvida alguma. Especialmente considerando que, a partir daqui, a gente pode voltar lá pro teatro tranquilamente, que é onde a gente quer ir. É claro, naturalmente, eu vou ter que, tipo, escolher um lugar específico ali, mas tudo bem. Aparentemente, tem uma atualização desse jogo que vai adicionar um mapa. E isso, sem dúvida alguma, vai ser realmente útil quando você inevitavelmente fica perdido nesse jogo. Mas é, não, sério, esse jogo aqui é intensamente rejogável. Porque, tipo, aparentemente, uma coisa que existe aqui é que, tipo, tem vários graus de você fazer isso aqui. Tipo, dá pra você alterar. Basicamente, a cambalhota aqui. Yeah! Você viu aqui? Aquilo, tipo, aquilo foi perfeito. E você não tem ideia de como é difícil você executar aquilo. Tipo, eu acho que é simplesmente uma situação frame perfect ali. Você tem que, basicamente, fazer cima, baixo, cima. E é assim que funciona. Enfim, não importa mais aqui. Wow, o que eu estou fazendo? Boa pergunta. Não importa, evidentemente, porque a gente já tá cheio de tudo que a gente precisava ter. Meu, simplesmente, os botões estão funcionando extraordinariamente bem aqui. Ah, será que, sei lá, isso tem a ver com o posicionamento do meu controle deixando o Bluetooth um pouquinho feliz? Isso definitivamente é algo possível, mas, no fim das contas, não importa. Yeah! Ok, eu tava, tipo, cogitando alguma maneira de chegar aqui em cima mais rápido, mas, honestamente, isso é completamente desnecessário. Vamos simplesmente, tipo, seguir em frente aqui feito uma pessoa normal, mas... E é, basicamente, depois de você conseguir a arma, a primeira coisa que você pode fazer aqui, por mais incrível que pareça, é ir direto pra The Underbelly. O que é extremamente insano, mas, tipo, funciona. E, lembra? Isso foi péssimo, mas tudo bem. Só temporariamente péssimo. Lembra do Power Up que me deu um quarto chute? Pois é, aparentemente, se você pegar isso antes de você conseguir os chutes ali, você consegue ter um chute individual, o que é realmente impressionante, sem dúvida alguma. Peraí, aqui é onde tinha... Ok, só verificando ali se não tinha mais alguma coisa ali. Mas, é, importante aqui é salvar, então, chegar aqui e pegar... E, ah, eu acho que isso aqui é a última porta que falta aqui. A propósito, tipo, na internet tem muito pouca coisa aqui em termos de guias, etc, explicando onde os itens estão nesse jogo, que, definitivamente, é... Sei lá, mais guias devem ser escritos sobre esse jogo. Legal que, tipo, oh, yeah, definitivamente tem um problema aqui de distância com o meu controle. Ahn... O que eu ia dizer aqui é que eu, sem dúvida alguma, tinha coisas para dizer. Ih, já escapou completamente da minha mente. E é, não, esse jogo precisa de mais guias. No guia, no Steam que mostra todos os itens, etc, falta uma chave. Literalmente falta uma chave. Eu não me lembro qual chave é, mas falta... Ok. Estão vendo isso aqui? Pois é, eu não sei porque eu pensei que isso aqui era a direção errada para seguir em frente, mas tudo bem, isso foi simplesmente algo que eu pensei. Então, você acaba aqui. Peraí. Não era aqui que eu tinha chegado a partir de uma outra de... Um outro lugar? Acredito que sim, porque... Por que eu estou aqui? Isso não fez nada de valor aqui. Então, será que eu simplesmente voltei quando não era para eu ter voltado? Ou é aqui? É aqui que eu pensei que você não podia destruir, mas é, você absolutamente pode destruir, mesmo sem ter rachaduras ali. Algo que... Quer saber, para falar a verdade, eu não lembro se eu cheguei aqui com o ataque carregado ou não. Isso é algo que me deixa realmente confuso. Mas, aqui nós obtemos Soul Cutter, que simplesmente permite que você ataque de longe e, infelizmente, consome energia ali, o que é definitivamente uma limitação que não é legal, mas o jogo tutorializa isso aqui bem. Aí, uma coisa que eu não sei se eu mencionei, mas é, se você apertar o botão tem um modo de primeira pessoa ali. Realmente gostei do Boop, Boop, que é extremamente Super Mario 64 ali. Isso, definitivamente, foi uma decisão proposital ali, mas... Aí, honestamente, atingir, tipo, botões, etc., não parece o tipo de coisa que deveria consumir a sua carga ali, mas, tudo bem, assim isso funciona. Eu acho que isso só deveria realmente... Justamente, eu acho que não deveria ter limitação nenhuma. Tipo, não é como se esse jogo tivesse o combate mais importante e interessante do mundo inteiro. Então, isso é algo que, definitivamente, acredito que seria bom se fosse removido. Sério mesmo? Ah, mirar isso aqui é meio sacanagem. Tipo, parece que, sei lá, tem... Ok. Basicamente, o jeito que a Cibon ataca é que não é completamente analógico. Eu acho que isso é uma boa maneira de descrever isso aqui, mas... E aqui estamos nós. Ok, aqui eu me lembro especificamente de recuperar a energia várias vezes, simplesmente descansando aqui. Mas, é, isso aqui é um lugar que definitivamente quer que você utilize o item para atingir aquilo, etc., mas... Pra quê? Sinceramente, para quê você faria isso quando você tem tudo isso aqui no arsenal? Bom, evidentemente, se você não tiver o seu arsenal completo, agora que eu estou pensando, mas tudo bem. Vamos simplesmente acertar? Qual é? Meu, eles até tornaram o botão da alavanca ali imenso, só para se tornar fácil de se atacar, mas tudo bem. Ok, aqui foi um sofrimento e exigiu tantas tentativas da primeira vez que eu fiz isso aqui, porque eu não tinha compreendido completamente o áudio, mas, tipo... Isso aqui não é nem difícil de se fazer. Isso aqui não é nem difícil de se fazer. Tipo, olha isso. Poderia facilmente ter feito aquilo, mesmo com só três chutes. É isso. Olha só para esse negócio aqui que eu estou fazendo sem nem utilizar a clangent. Peraí, pra onde é que eu tenho que ir? É pra cá? Ok, tudo bem. Simplesmente faço isso. Ah, eu não acredito todas as vezes que eu caí ali, mas é! Agora nós temos essa chave. Com isso só falta... Pera um momento, tem uma parte aqui que eu não explorei. Não é verdade? Tipo, eu vagamente me lembro de um lugar que eu ainda não explorei e quer saber, eu irei teimar e seguir aqui em frente. E aí, qual o propósito deste lugar aqui? Isso aqui é simplesmente um loop completo. Eu acho que eu literalmente fiz isso aqui no último episódio, mas eu posso descansar aqui. Ou... Ok, aqui é o lugar... Sim, eu definitivamente fiz tudo isso no último episódio. Ok, nada super importante ali, mas... E até um lugar que não está explorado. Tipo, e o motivo de eu estar tão certo sobre isso... É... Ok, isso realmente não foi bom, mas tudo bem. O motivo de eu estar completamente com certeza sobre isso... É... O último piece of heart que está faltando ali. Tipo... Eu dei uma verificada ali pra ver qual que era o último que eu tinha perdido. E eu acho que é aqui. E eu acho que abri todas as portas. Então... Bora lá, na verdade. Eu acho que tem especificamente uma porta que eu completamente ignorei. Tipo, certamente não é essa porta. Porque, como a gente sabe, isso simplesmente leva a gente pra lá, etc. Nada super importante. Ahn... Cadê a porta? Cadê a porta? Eu sei que tem um lugar... Eu sei que tem um lugar com uma porta aqui. Mas eu não sei mais onde. Eu sinceramente não sei mais onde isso é um problema. Sério... Sério problema. A propósito, isso definitivamente é uma maneira de você fazer isso aqui. Mas... Oh, não! Uma tragédia acabou de acontecer. Pera aí. Onde o jogo me resetou? Ok. Isso sempre age como checkpoint. Isso é bom. E, ah, não. Tipo, cadê? Cadê a porta? Tinha uma porta que tinha um item num lugar que é aqui no teatro e em nenhum outro lugar. Ou tô completamente alucinando? Tipo... Tem uma quantidade realmente limitada de portas aqui que eu posso tomar. Eu fui pra direita, já fui pra esquerda, já fui pra todo canto. Então, cadê a porta? Oh, não! Eu... Acredito que eu estou simplesmente completamente perdido aqui. Ahn... Talvez por aqui! Talvez por aqui eu tenha simplesmente ignorado alguma coisa. Ou sei lá. Não, com certeza não é aqui. A propósito, aquela tela ali realmente parece que você não pode fazer o contrário. Mas você absolutamente pode fazer o contrário com e-source suficiente. Será que tem uma outra porta lá no alto? Não tem. Ok. Deixa eu retornar aqui pelo mesmo caminho que eu fui. Não, eu sei com certeza que não tem nada ali. Então, será que tem tipo um caminho isolado que eu ignorei completamente? Tipo, eu sei que tem um caminho isolado aqui. Pra falar a verdade, eu não posso nem realmente afirmar que é isolado ou não. Mas tudo bem. Vamos simplesmente... Oh! Ok. Isso vale. Isso absolutamente vale. Será que tem, sei lá, alguma porta que eu não quebrei com ataque carregado? Será que é isso? Eu lembro de ter dito algo sobre... Ok. Eu não posso me esquecer que aqui eu tenho que destruir uma porta. Ou estou, sei lá, confundindo esse lugar com outro. O que absolutamente é completamente possível. Ah! Porque, yeah, tem basicamente dois lugares aqui com isso. Quer saber? Tanto faz. Ok. Isso leva a gente pra cá. Onde? Oh! 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 Eu pensei que eu sabia onde eu estava. Não é verdade. Quer dizer, isso aqui é o caminho isolado ao qual eu estava me referindo. E ali é o lugar com a coisa que leva a gente pra ter Lapidated Dungeon. Sem dúvida alguma, algo legal. E pra falar a verdade, eu acho que eu poderia ter ido direto pra cá. Se eu simplesmente tivesse tomado uma outra rota em The Underbelly. Mas tanto faz. Eu simplesmente iria me deixar mais perdido no fim das contas. Ok. Isso foi meio que incrível. Ok. O que é interessante onde o checkpoint me colocou ali, pra ser perfeitamente honesto. Isso é fácil. Até alguém me deixa paranoico sobre isso aqui. Ok. Eu sei que tem... O outro caminho que eu posso tomar. Então deixa eu simplesmente ir completamente ao contrário pelo caminho que eu fui. E seguir por ali. Tipo... Certamente é por aqui, não é? Certamente não é na biblioteca, correto? Tipo... Eu tô cego. Eu não sei! Pelo menos você pode... Passear por metade do mundo realmente rapidamente. Aqui isso... Aqui. Novamente. É uma das melhores coisas sobre esse jogo, mas... Tem algo super errado aqui. E isso é realmente óbvio. Onde é que eu estou agora, de repente? Oh, e é sim! Aqui! Noticamente eu acabei ficando confuso ali, só por causa daquela madeira. Não me perguntem como isso aconteceu. Isso é simplesmente um fato. O que aconteceu ali. Mas é, vamos aqui de volta. Eu vim... Ops! Eu vim a partir da direita. Então é simplesmente questão de ir pra esquerda aqui. Na próxima chance que a gente tiver. E... Tudo vai dar certo? Realmente espero que sim. Uau! Imaginem se eu tivesse... Esperado três dias... Para... Isso! Ok! Isso funcionou! Surpreendentemente. Mas é, isso aqui vai... Simplesmente levar a gente direto de volta pra algum canto, não é verdade? Uh... Yeah! Uh-oh! E agora... Eu... Não sei mais o que fazer. Simplesmente não tenho a mais singela ideia. Como... Eu consegui me perder... De uma maneira tão intensa. Quer saber, pra falar a verdade. Parte da minha mente está me chamando pra... Eu ir... Para onde... A biblioteca está. E tem algo ali, só que... Certamente eu estou enganado sobre isso, não é? Era a biblioteca. Era a biblioteca esse tempo inteiro. Eu simplesmente me convenci... De alguma maneira... Que era o teatro. Não me perguntem como isso aqui aconteceu, mas... Tudo bem. Eu acho que eu cheguei aqui... E só não cheguei a... Uh-oh... Eu já... Eu já peguei... O... Power Up ali. Uh... Hum... Oh meu Deus! Aqui! De todas as coisas... Eu esqueci do item... Aqui! Que eu posso ter mencionado... Em algum momento... Mais... É... Eu... Simplesmente... Passei... Direto! Realmente... Realmente... Uma grande tragédia... Mas... É... Acredito que com isso... Nós temos... 100%... Realmente parece que... Sei lá... Tem... Espaço... Para você ter mais coisas ali... Quer saber? Eu acho... Isso aqui um pouquinho esquisito... Mas... Tudo bem... De um modo... Ou de outro... O que importa... Aqui... É... Simplesmente... Ué... No fim das contas... Uh... Chegar... Até o fim do jogo... Novamente... O que é algo que... Não deve... Demorar mais do que... Cinco minutos... E... Honestamente... Eu acho que... Cinco minutos... Está sendo... Generoso... Desde que eu não... Completamente... Me perca... O que... Eu não tenho... A menor ideia... Se eu vou me perder ou não... Assim como eu também não tenho... Sério... Não tenho ideia... Se é uma boa ideia... Ou uma ideia terrível... Ir para onde eu estou indo... Mas... Tudo bem... É uma ideia... E... Ok... Então... Nós... Nós estamos... Novamente... Nesta zona... Onde você tem que ficar... Indo de um lado para o outro... Ok... Você tem que ficar indo... De um lado para o outro... Muito menos... Do que você... Realmente... Imagina... Hum... Quer saber? Funciona... Não tenho a menor ideia... Se eu dei três... Ou quatro... Chutes ali... Segundo o jogo... Mas... Tudo bem... E agora nós... Oh não... Estamos aqui de novo... Ok... Tudo bem... Paciência... O importante... É chegar... Onde eu quero chegar... O que... Hum... É... Ok... De certo modo... Hum... Qual é o... Caminho mais rápido... Para ser perfeitamente honesto... Porque eu... Francamente... Acabei me esquecendo... Mas... Tudo bem... Tudo bem... Quer saber? Tanto faz... Deixa eu simplesmente... Repetir... Limba... O caminho aqui... De volta... Pronto... Ok... Eu me... Lembrei... De o que... Conectava com onde... Oh meu Deus... É possível... Que eu... Não fique perdido... Nesse jogo... De vez em quando... E vá... Exatamente... Na saída... Que eu queria ir... Normal... Duvidar... Sem dúvida alguma... Mas o importante... É que eu... Tava quase ignorando... Aquele save... Mas também... Provavelmente não... É super... Importante... Encontrar aquele save... A propósito... Menos de 5 minutos... Ahn... Não é... Muito importante... Apertar aquele save... Porque a chance de eu morrer... É mínima... E etc... Mas... Sei lá... Eu tô mais fazendo isso... Ahn... Por uma chance de... Sei lá... Atravessar uma parede... Ou o jogo travar... Ou coisa parecida... Que... Não importa... O quão polido... O jogo seja... Sempre... É uma preocupação... A não ser... É claro... Que você esteja jogando... Sonic 2D Blast... O que simplesmente... Significa... Que você... Ganha... O grande prêmio... De conseguir... Salvar o jogo aqui... Tem outro save... Mas tudo bem... O grande prêmio... De selecionar fases... Uau... Incrível... Ok... Agora... Tipo... Yeah... Simplesmente... Mínimo esforço... Subir ali em cima... Correto... E é... Definitivamente... Mínimo esforço... E... Provavelmente tem... Quer saber... Nesse suficiente... Pimba... 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 Então... Ei... Mais rápido... Do que qualquer outra palhaçada... Eu imagino... A propósito... Foi exatamente ali... Que eu... Acabei... Sofrendo um softlock... Por... Atravessar... O chão ali... Acontece... Sem dúvida alguma... Ok... Estamos aqui em cima... Ah... E é exatamente aqui... Que tem... A última chave... Vocês estavam se perguntando... Mas... Faltou... Uma coisa... Só que... Não... Não... A última chave está aqui... E com isso... Nós conseguimos... Abrir a porta... Para Kingdom Hearts... E... E é... Só vai ter um chefe... Aqui no fim das contas... Um chefe... Fácil... Mas... Tudo bem de uma maneira ou de outra... É... Chama... Isso de um chefe fácil... Não é exatamente a coisa mais justa do mundo... É uma luta divertida... Bem divertida... Inclusive... Que... Sei lá... Faz eu... Querer... Que esse jogo fosse um pouquinho mais robusto... Eu só espero que tenha... Uma sequência... Eventualmente... E não... Que o próximo jogo do autor... Seja simplesmente... Ei... Ali está a princesa... Que a gente tinha visto antes... Ela é a vilã... Ahm... Mas... E é... Como... Eu ia dizendo... E é... Espero que o próximo jogo do autor... Não seja simplesmente... Aquele roguelike... Que ele está fazendo... Porque... Ah... Yeah... Roguelikes... É... Longe de ser a coisa mais animadora do mundo... Ok... Ah... Outra coisa que devo salientar... Música... Excelente... Sem dúvida alguma... A maioria da música desse jogo... Não é... Exatamente... Super... Notável... Pra você prestar atenção... Nem nada... Mas... Isso aqui sim... Tipo... No sentido... De ser música... Mais... Sutil e calma... Não necessariamente... Ahm... De ser boa... Ou não... Nossa... Também... Eu acho que a música de The Underbelly... É... Simplesmente... A que... Sei lá... Mais demora do que qualquer outra coisa... Acaba sendo... A pior... Por esse motivo... Pra... Demorar pra realmente começar... Mas... É simplesmente isso... Mas... É a proposta... Eu mencionei que existe um randomizer desse jogo... Porque... É... Tipo... Falta... Esse jogo foi lançado há poucos meses... E já tem um randomizer... É... Realmente algo incrível... Mas... É... Coletando tudo possível aqui no jogo... Ah... Isso aqui acaba sendo realmente fácil... Mas... É... Realmente gosto disso aqui... Ser basicamente um Danmako 3D... Isso... É qualidade... Certamente... Ok... Eu... Sem dúvida alguma posso... Ah... Qual é? Alcançar ela ali... Me lembro de tipo... Da primeira vez que eu... Ou... Aquilo... Faz... 10 milhões de dano... Ok... Tudo bem... Calma... Eu... Não havia cogitado a possibilidade... De você simplesmente... Fazer 10 milhões de dano... Com aquele ataque... O que faz sentido... Ah... Quando você vê um chefe carregando... Uma esfera de energia imensa... Ah... Geralmente significa que vai deletar... Uma parte... Ah... Coisa... Não é? Mas... Enfim... Aqui nós temos... Ah... Diálogo... Extremamente... Incompreensível... Que eu não... Compreendo... Agradecendo... A Ciro... Por... Fazer alguma coisa... Assim que eu acordar... Do que você está falando... Quem é... Você... A voz que... Está falando... Eu não tenho... A mais remota ideia... E... Acredito que ninguém... Tem... A mais remota ideia... Mas... Pois é... Este foi... O jogo... E... E... É... 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 É simplesmente isso... Queria que tivesse mais... Eu queria que tivesse mais...